Música Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da nova série Jesus Histórico aqui do canal, em que hoje nós iremos conhecer uma breve introdução a respeito de fontes históricas e também quais seriam as fontes mais antigas relacionadas a Jesus, junto aos problemas e a credibilidade de cada uma dessas fontes e também o porquê os historiadores concluem que Jesus realmente existiu como uma pessoa real de nosso passado. É o que nós iremos compreender então nesse nosso primeiro vídeo da série Jesus Histórico. Então, primeiramente, a respeito de fontes históricas, quando nós vamos buscar entender a existência de qualquer evento ou pessoa de nosso passado, nós necessariamente precisamos recolher os mais diversos tipos de fontes que são denominadas de fontes primárias, que são aquelas fontes que correspondem ao mesmo período histórico que nós estamos tentando compreender. Estas fontes podem ser as mais variadas possíveis, como, por exemplo, textos literários e jurídicos, cartas e diários, pinturas, fotografias, revistas, jornais, objetos de uso cotidiano, habitações, canções, vídeos, processões, rituais, enfim, qualquer material que seja útil para nós extrairmos informações a respeito do passado. Mas não basta apenas nós recolhermos essas fontes primárias. Uma outra atividade também que é fundamental no campo da história é nós analisarmos cuidadosamente essas fontes para verificar a verdadeira origem, a verdadeira procedência dessas fontes. Como, por exemplo, em que linguagem ela foi produzida, quem produziu, quando, por quê, para quem, em que contexto histórico ela foi produzida, e também, como muito importante, é nós analisarmos se essa fonte é verdadeira ou se é, talvez, uma fonte como uma falsificação. E quaisquer outras análises que possam ser feitas em torno da fonte que nós estamos estudando, também é importantíssimo para nós compreendermos melhor a origem e interpretarmos, então, essa fonte de forma adequada. E todas essas análises, de fato, elas são fundamentais porque, a partir do momento em que nós compreendemos, então, a origem de uma determinada fonte histórica, a nossa interpretação dessa fonte pode ser radicalmente diferente. Como, por exemplo, vamos observar esta antiga fotografia que é bem interessante. À primeira vista, essa imagem parece ser apenas uma criança que foi pega de surpresa rabiscando no quadro, uma imagem que pode até mesmo fazer alguma memória de nossa própria infância. Mas quando nós entendemos o contexto original dessa fotografia, a nossa compreensão muda totalmente. Essa imagem, na verdade, foi produzida no ano de 1948 em um centro de reabilitação de crianças em Varsóvia, na Polônia, logo após a Segunda Guerra Mundial. E essa menina da foto, que se chama Tereska, ela passou boa parte de sua infância em campos de concentração nazistas. E ela começou a desenhar esses rabiscos ali, sem sentido, quando pediram para ela desenhar como seria a figura de sua casa. Então, essa fotografia, na verdade, ao invés de mostrar o que poderíamos pensar como apenas uma criança brincando no quadro, nos mostra, na verdade, o quão grande foram os traumas psicológicos de muitas crianças após a Segunda Guerra Mundial, o que muda, de fato, radicalmente a nossa primeira impressão que nós teríamos se nós observássemos essa fotografia. E o mesmo também acontece quando nós analisamos fontes para compreender o Jesus de Nazaré histórico. Nós não podemos realizar uma leitura ingênua dos documentos antigos sem levar em consideração as suas origens, junto também a todo o pano de fundo histórico e cultural no qual estas fontes foram produzidas. Pois, do contrário, a nossa compreensão sobre Jesus e também a própria história das origens do cristianismo pode ser uma compreensão totalmente equivocada. Nós precisamos compreender, de fato, as origens de todos esses documentos. Então, fechando essa brevíssima introdução a respeito de fontes, vamos conhecer agora quais seriam as fontes relacionadas a Jesus. Inicialmente, sobre Jesus, nós não podemos esperar encontrar nada do aspecto arqueológico que esteja conectado diretamente a Jesus, como, por exemplo, uma inscrição, uma pintura ou algum objeto ali contendo o nome de Jesus assinado. Porque esses registros arqueológicos, eles normalmente estão relacionados apenas a governantes ou ainda a pessoas mais abastadas, como é o caso, por exemplo, do prefeito romano Pôncio Pilatos, que governou a Judéia por 10 anos, ali entre os anos 26 e 36 da Era Comum, e que no século XX, em Cesareia, nós encontramos até mesmo uma inscrição contendo o seu nome. E isto praticamente não existe para ninguém que pertence a uma população comum. Então, o que a arqueologia fornece são, na verdade, conexões indiretas que nos ajudam a entender o contexto histórico no qual Jesus teria existido. Como, por exemplo, esse barco galideu, que foi descoberto em 1985, no Mar da Galideia, onde Jesus teria ali realizado parte de seu ministério e também é datado do mesmo período histórico da vida de Jesus. Com isto, este achado arqueológico, ele pode contribuir para entendermos melhor qual seria o modelo de barco utilizado, talvez, por alguém como o apóstolo Pedro, que era um pescador nessa mesma região ali. Ou ainda também o tipo de barco no qual Jesus poderia ter realizado suas pregações. Mas é impossível saber quem eram os donos deste barco ou se algum dia esses donos chegaram a conhecer Jesus ou os apóstolos. Então, de fato, o que nós temos aqui é uma conexão indireta deste barco com as histórias relacionadas a Jesus, mas nada ligado ou conectado diretamente a Jesus no ramo da arqueologia. Com isto, então, as principais fontes que nós possuímos para conhecer a história da maior parte das pessoas que viveram naquela época de Jesus, elas são provenientes de documentos escritos. No entanto, também, esses documentos são limitados, porque, além de a maior parte da população da época ser analfabeta, e algumas estimativas indicam que apenas 2% da população teria o conhecimento necessário para escrever apenas o seu próprio nome, também os materiais que eram os mais comuns para a escrita na época, que é, por exemplo, o papiro, eles acabam se degradando em muito ao longo dos séculos, sobrando, então, somente aquelas obras que eram consideradas as mais importantes, que eram aquelas que eram copiadas e recopiadas por escribas, e que, desta forma, então, essas obras puderam, de alguma forma, chegar até nós nos dias de hoje. Por exemplo, se nós vamos buscar compreender a história de Ponce e Pilatos, que nós vimos ali anteriormente, as únicas fontes escritas disponíveis do primeiro século, além do que nós encontramos ali no Novo Testamento, são apenas os escritos de Flávio Joséfo e Filon de Alexandria. Todo o restante de informação que, talvez, os burocratas de Ponce e Pilatos tenham algum dia elaborado, tenham produzido ali, elas estão completamente perdidas na história. E o mesmo também ocorre com outras personalidades importantes da história judaica do Segundo Templo, como, por exemplo, o sumo sacerdote Caifás, que foi o sumo sacerdócio mais duradouro do Segundo Templo. Ele exerceu ali o seu cargo dos anos 18 a 36 da Era Comum, em que, até mesmo em 1990, foi descoberto um ossuário que provavelmente pertence a Caifás. E, além do Novo Testamento, a única fonte histórica antiga que menciona Caifás é Flávio Joséfo, mesmo ele sendo assim tão importante. Então, o mesmo se aplica também a todas as outras pessoas que viveram no território de Israel-Palestina durante o primeiro século. São pouquíssimas as fontes primárias que mencionam essas histórias. Mas, felizmente, a respeito de Jesus de Nazaré, nós possuímos diversas fontes provenientes do primeiro século. Embora, obviamente, essas fontes carregam consigo diversos problemas de natureza histórica que também nós vamos compreender ao longo da série Jesus histórico aqui e um pouco também já no vídeo de hoje. Então, quando nós vamos buscar levantar fontes a respeito de Jesus, nós, inicialmente, precisamos conhecer quais são as fontes mais antigas. Porque um princípio histórico muito importante é que, quanto mais próximo de um evento histórico a fonte ali se encontra, melhor será a credibilidade desta fonte. E, neste caso, as fontes mais antigas sobre Jesus são as Cartas do Apóstolo Paulo, que se encontram ali no conjunto de textos canônicos, textos cristãos que fazem parte daquele conjunto denominado de Novo Testamento. O Novo Testamento nos apresenta 13 epístolas paulinas. No entanto, realizando um trabalho minucioso de crítica interna, os exegetas e historiadores hoje reconhecem que apenas 7 destas epístolas são autênticas, enquanto que as outras 6 foram falsamente atribuídas a Paulo por algum cristão ainda no primeiro século. Então, dessa forma, organizando as epístolas autênticas por datação, nós temos a seguinte ordem. 1 Tessalonicenses, Filipenses, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Romanos e Filemo. O apóstolo Paulo também, como sabemos, ele não conheceu pessoalmente Jesus. E, além de suas epístolas serem de natureza circunstancial, então, elas buscavam ali complementar ensinos para situações específicas daquele momento, a sua principal preocupação estava relacionada essencialmente com a doutrina do Cristo crucificado, segundo o que ele mesmo afirma ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 2. Então, é por estas razões que nós não encontramos muitas informações sobre Jesus em suas epístolas. Mas, ainda é possível, sim, nós encontrarmos algumas traduções históricas concretas sobre Jesus, que, muito provavelmente, Paulo deve ter aprendido enquanto ainda perseguiu os primeiros cristãos, pouco tempo após a crucificação de Jesus, e também cerca de 3 anos após a sua visão e conversão, quando ele permaneceu com Pedro por durante 15 dias, quando também encontrou Tiago, que era o irmão de Jesus, conforme afirma em Gálatas, no capítulo 1, verso 18 a 19. Com isto, de suas epístolas autênticas, o que podemos extrair de informações sobre Jesus é que Jesus era um homem, nascido de mulher, que acreditavam ser da semente de Davi, segundo a carne, e tinha um irmão chamado Tiago, o qual Paulo o conheceu pessoalmente. E aqui uma nota importante é que este irmão, ele não é apenas um irmão no sentido de um membro da comunidade. Ele, de fato, é um irmão parente de Jesus. Ele sempre é apresentado em todas as fontes com esse destaque bastante claro, diferente de qualquer outra pessoa. E, além disto, o que também encontramos sobre Jesus em outras epístolas paulinas é um ensinamento sobre Jesus relacionado ao divórcio, no qual ele proíbe. Ele também afirma que Jesus foi crucificado em inúmeros textos de suas epístolas e também acusa os judeus de terem matado Jesus. Agora, de todos estes textos, o único verso em que os exegetas e historiadores não possuem um consenso a respeito de sua autenticidade é em relação a 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 15 a 16. Alguns estudiosos argumentam, como é o caso de Giza Vermes, que este verso seria uma adição posterior, ali mais ao final do primeiro século, quando já havia uma maior ruptura entre o cristianismo e o judaísmo. Mas muitos outros também discordam dessa opinião, entendendo que o verso seria autêntico devido a não apresentar sinais de desvínculo com o contexto e também ser explicado devido aos problemas que o próprio Paulo teria já enfrentado quando ele entrou em contato com comunidades judaicas. Então, este é o único verso de todos estes versos aqui que existe essa problemática em relação à sua autenticidade, em que existe esta pequena dúvida por parte dos acadêmicos. Mas em relação a todos os demais versos, não existe nenhuma dúvida no meio acadêmico a respeito da integridade destes textos. Agora, então, que nós observamos o que encontramos nas epístolas autênticas de Paulo, cronologicamente, o que nós encontramos sobre Jesus são as fontes dos evangelhos. Em ordem cronológica, nós encontramos primeiramente os três evangelhos sinóticos. No entanto, já em relação aos evangelhos, o caráter histórico deles é bastante reduzido. Porque, embora estes evangelhos tenham recebido nomes que os conectam aos apóstolos ou também a pessoas próximas de Jesus, como é o caso de Lucas, que seria o médico que esteve ali em contato com Paulo, hoje os exegetas e historiadores reconhecem que nenhum evangelho foi escrito por um apóstolo e também nem por uma testemunha ocular dos eventos. Eles, na verdade, foram desenvolvidos através da reunião de diversas fontes escritas e orais que circulavam ali nas últimas três a cinco décadas após a morte de Jesus, que foram depois arranjadas e editadas por cada evangelista, buscando atender a determinados propósitos teológicos específicos, que somente mais tarde, a partir do segundo século, é que foram associados à autoria de algum apóstolo. Então, nós temos que tomar todo o cuidado quando vamos extrair informações históricas ou minimamente plausíveis historicamente a partir dos evangelhos. Então, atualmente, existem diversas teorias que são concorrentes, que tentam explicar qual seria a real origem dos evangelhos sinóticos e também a clara relação que os textos apresentam um com o outro. A teoria mais aceita atualmente é a teoria das duas fontes, que afirma que o evangelho de Marcos, um evangelho hipotético desconhecido, normalmente denominado pela letra Q, proveniente de fonte em alemão, foram os primeiros escritos evangélicos que, posteriormente, foram utilizados como fonte para a elaboração dos evangelhos de Mateus e Lucas. Com isto, através desta hipótese, nós teríamos, então, ao menos quatro fontes distintas sobre Jesus. Teremos Marcos, a fonte Q, uma fonte particular de Mateus, que não se encontra em nenhum outro evangelho, e uma fonte particular de Lucas, com conteúdos que não se encontram em nenhum outro evangelho. Ainda uma segunda teoria que tenta explicar a relação entre os evangelhos sinóticos também é a da prioridade de Marcos sem a necessidade do evangelho Q, em que Marcos seria o primeiro evangelho, seguido por Mateus, que utilizou Marcos como fonte, e Lucas teria editado o próprio evangelho de Mateus para a elaboração do seu evangelho. Ainda como uma terceira teoria é a da prioridade de Mateus, que foi a ideia mais amplamente defendida pela tradição da igreja ao longo dos séculos, mas que hoje possui pouquíssima adesão. E também, além destas teorias, existem outras que são mais minoritárias, ou ainda que são complementares a estas principais. Mas, de fato, atualmente, a teoria mais amplamente defendida pelos acadêmicos é a das duas fontes, em que nós teríamos, para a origem do evangelho de Mateus e do evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos e o evangelho Q, que, infelizmente, acabou se perdendo ao longo do tema. E, por último, dentre os evangelhos também, o que nós podemos acrescentar é o evangelho de João, que foi desenvolvido já ao final do primeiro século, ou talvez até mesmo no início do segundo século, que possui uma historicidade ainda menor que os evangelhos sinóticos, devido a estar mais distante dos eventos relacionados a Jesus e também a sua alta cristologia. Mas, mesmo assim, ele pode ser utilizado na tentativa de extrair alguma informação histórica minimalmente plausível a respeito de Jesus. E, depois dessas fontes, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo mesmo autor do evangelho de Lucas, ali por volta dos anos 80 e 90 da Era Comum, e que nos apresenta ali uma tradição sobre Jesus que está relacionada à sua entrega por Judas e também à morte de Judas, contribuindo, dessa forma, um pouco com relação à história de Jesus, apresentando mais uma perspectiva sobre os últimos dias de Jesus de Nazaré. E, após isto, nós temos o restante dos escritos que fazem parte do Novo Testamento, que também foram atribuídas falsamente aos apóstolos e pessoas próximas de Jesus, mas que, na verdade, não foram escritas por nenhum deles, mas por cristãos que viveram ao final do primeiro século ou ainda até mesmo no início do segundo século, como é o caso da segunda epístola de Pedro, que, na verdade, também não foi escrita pelo apóstolo Pedro. No entanto, ainda assim, devido a esses documentos serem antigos, eles podem conter traduções orais importantes conectadas ao Jesus de Nazaré histórico que circulavam ali em suas comunidades, como, por exemplo, a de que Jesus foi um homem, judeu, descendente de Davi, segundo acreditavam, que esteve perante Pôncio e Pilatos, foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. E depois das fontes que nós temos no Novo Testamento, que são, de fato, as fontes mais antigas, a reunião de escritos mais antigos da história do cristianismo, nós temos aquelas fontes que são externas ao Novo Testamento, mas que ainda podem conter importantes tradições do primeiro século e que, possivelmente, podem ser independentes dos evangelhos ou dos demais escritos do Novo Testamento, que são, primeiramente, Flávio e Joséfo, mas aqui um detalhe muito importante, é que nós sabemos que parte do seu escrito foi interpolado posteriormente por um escriba cristão, que é um tema que nós iremos estudar ainda com maiores detalhes em um vídeo específico da nossa série Jesus Histórico sobre isso. Depois deste, nós temos Plínio, que menciona cristãos no início do segundo século que cultuavam Jesus como um Deus. Temos depois Tácito, que fala de mártires cristãos no tempo de Nero, que eram chamados de Cristiane, devido ao seu nome proveniente da palavra Cristo. E temos Suetônio, que fala a respeito da expulsão de Roma, de judeus que se revoltaram por influência de Cristos, que talvez ali seja o mesmo que o nome Cristo, que pode ter sido causada através da pregação de judeu-cristãos no tempo do Imperador Cláudio, que pode ser, talvez, até mesmo o mesmo evento mencionado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, verso 2. E também, ainda como outro detalhe interessante, é que Suetônio chama os cristãos, em outro momento, ali em seu escrito de Nero, capítulo 16, em que ele considerava os cristãos como uma superstição nova e depravada. E também o interessante disto é que, à medida que nós avançamos do segundo século em diante, tanto Jesus quanto o cristianismo são normalmente bastante mal vistos pelos romanos. Tanto que nós encontramos, inclusive, grafites com Jesus crucificado sendo representado pela cabeça de um burro. É somente mais tarde, com o crescimento amplo do cristianismo, em que os romanos vão começar a ver o cristianismo com melhores olhos. Mas isso é algo que vai acontecer somente ali no século IV da Era Comum. E, além disso, também, externos ao Novo Testamento, nós temos algumas fontes provenientes de antigos escritos patrísticos, como Clemente Romano, Pápias de Herápolis, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. E, depois destes, nós temos também aqueles que são escritos apócrifos, ou também chamados de extracanônicos, como o Evangelho de Tomé, que pode conter alguns ditos sobre Jesus provenientes ainda de traduções orais antigas do primeiro século, o Evangelho de Pedro, que também pode conter traduções antigas distintas a respeito da paixão e morte de Jesus, e o Papiro Egerton II, contendo traduções também sobre Jesus que nós não encontramos nos Evangelhos que fazem parte do Novo Testamento e, talvez, podem ser provenientes ainda do primeiro século. Com isto, o total de fontes antigas sobre Jesus que podem ser rastreadas até o primeiro século é uma com o apóstolo Paulo, de três a quatro com os sinóticos, ao menos uma com o Evangelho de João, mas nós sabemos que é mais de uma porque o Evangelho de João reuniu diversas traduções para desenvolvimento desse seu texto. Temos de quatro a cinco das demais epístolas que fazem parte do Novo Testamento, uma de proveniência judaica com Flávio José, duas a três de proveniência romana, quatro através da patrística e outros três que ainda existem dúvidas, debates, mas que podem conter também informações importantes provenientes de Evangelhos extracanônicos ou também chamados de apócritos. Com isto, o total de fontes antigas, contendo tradições que remontam ao primeiro século e são, em sua maior parte, independentes entre si, contabilizam cerca de 16 a 22 diferentes fontes, um número que é muito superior às mais importantes personalidades do território de Israel-Palestina do primeiro século. Por conta disto, é que não há simplesmente nenhuma dúvida séria no meio acadêmico que Jesus foi uma pessoa real de nosso passado. As dúvidas estão relacionadas especialmente a respeito das limitações que a pesquisa do Jesus de Nazaré histórico podem conter em relação às fontes e todos os seus problemas. Mas é um fato que Jesus realmente existiu. E isso praticamente nenhum acadêmico tem dúvida. E quanto aos argumentos terraplanistas, digo, os argumentos miticistas de que Jesus não existiu, que foram elaborados por alguns autores atuais, como, por exemplo, Richard Carey, Robert Price, Harry A.S., Joseph Atwill e ainda outros, que possuem obras que não são nada recomendadas. Eu li elas até mesmo recentemente. Nós ainda vamos conhecer em breve quais são os argumentos que eles levantam e por que os historiadores rejeitam em grande parte todos estes argumentos. Com isto, eu agradeço muito a todos os que acompanharam este primeiro vídeo da série Jesus Histórico aqui no canal. Nós ainda vamos observar e conhecer muitos e muitos outros conteúdos. E para aqueles que apreciaram este conteúdo do primeiro vídeo, convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e a levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. E aí Tchau. 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 Tchau.